Tem 13 processos para o período de 1500, 5869, 2012 e 88. Resultado da audiência pública número 37 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações para o remoramento da proposta referentes à primeira revisão tarifária da COPREL, Cooperativo de Energia RS, bem como para estabelecimento de parâmetros a ser observados no período de 2003 a 2015. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Um processo muito parecido com o que relatei antes, da Seral Diz, no caso aqui da COPREL. Indo direto lá no item 4, posto de informação recebida da COPREL e dos dados fornecidos pela SRD. A SRE produziu a nota técnica 251 de 26, que detalha a proposta relativa à primeira revisão tarifária da supervisionária, que também leva em conta as alterações metodológicas estabelecidas pela diretoria em 11 de 6 de 2013, quando dá análise de um recurso. Aqui no item 7, tal proposta da revisão tarifária da COPREL conduzirá a um efeito médio para o consumidor de 21,14% e um reposicionamento econômico de 16,83% linear para todas as classes. Quando dá audiência pública, a proposta do reposicionamento era de 17,01%. Um caso interessante, naquela cooperativa anterior, o reposicionamento era negativo, em mais de 16%, que o fator X, no caso específico, o componente PD é igual a 1,15%, mas o componente T é igual a zero, o que faz com que o fator X seja igual a 1,15%. A tabela 1 tem os números que explicam o reposicionamento tarifário em 16,83%. E o impacto positivo de 3,18 pontos percentuais em razão do crescimento da parcela B e 14,38 pontos em item da parcela A. A maior parte da redução da encarga, isso tem maiores explicações. O principal impacto na parcela A se deve ao aumento dos custos com o outro sistema de distribuição, da supridora. A supridora da Copré, eu acho que é a RGE, se eu não me engano. RGE, né? Aí tem a tabela que mostra o impacto de cada um desses custos. Que a parcela B, o valor bem maior do que a da permissionária Seral Diz, aqui o valor da passada B, mais de 47 milhões, enquanto aquela lá era pouco mais de 2 milhões. A Copré também tem um questionamento, apesar do valor positivo do reajuste, que é quanto ao CAIM, que aquela anuidade, estou no item 18. A Copré questiona o valor do CAIM, que ela compara com a Hidropan. No caso, a Copré tem quase 3 vezes mais unidade consumidora, 32 vezes mais extensão de rede, em área rural, e atua em uma área que é 39 vezes maior do que o da Hidropan. A Hidropan é uma distribuidora, é uma concessionária. No entanto, seu CAIM é maior, mas é apenas 2,2 vezes maior. Primeiro, o valor do CAIM sugerido pela SRE, de 1.746.000, e não 1.662, como diz a empresa. Segundo, a empresa maior, em razão de economia de escala, no caso a cooperativa é maior do que a distribuidora, tem custo unitário menor. De qualquer forma, parece-me que o valor está muito diferente, e sensivelmente menor para a permissionária. Acho prudente que a SRE avalia a consistência. Isso aí tem a mesma determinação que fiz no voto anterior. Não tem qualquer modificação de números aqui, mas é interessante que se avalie a consistência da metodologia com os resultados. Vou direto para o dispositivo. Do exposto do que consta do processo, voto pela aprovação do resultado definitivo, abaixo detalhado, na forma de resolução, da primeira revisão tarifária da Copréu. O efeito médio para o consumidor de 21,14%, composto pelo reposicionamento de 16,83%, componente financeiro de 3,98% e retirado dos componentes financeiros do reajuste anterior de 0,32%. Componente PD do fator X de 1,15%, componente T zero, estabeleceu o percentual de perda, no caso aqui 9,42%, técnica e não técnica. E aí o mesmo voto para o caso, que eu vou tornar mais geral aqui, era para o caso da Copréu, mas esse mesmo problema do Caíme tinha no caso da Seraldiz, deixar essa determinação mais geral. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procurando que a diretoria decidiu por homologar o resultado da revisão tarifária da Copréu, Cooperativa de Energia do Rio Grande do Sul, o efeito médio aos consumidores de 21,14%, provar também o fator X de 1,15%, estabelecer o percentual de 9,42% de perdas da distribuição técnicas e não técnicas sobre a energia injetada a ser considerado nos reajustes de 2014 a 2016. E aquela determinação que haja lá por parte da SRE é uma avaliação dos impactos dessa questão da parcela B. Próximo item.